Está sendo autuado em flagrante aqui no 20º DP no setor sul-oeste o inspetor da guarda municipal Ramiro Vieira, sobrinho de 46 anos de idade. Este rapaz tentou contra a vida do irmão dele, Carlos Roberto Vieira, de 41 anos. Este rapaz é portador dessas idades especiais. Para tentar contra a vida do irmão, o inspetor da guarda municipal acabou utilizando este revólver. Vem comigo, Wilson. Está aqui um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e a que foi deflagrada contra o irmão. Policiais militares da 29ª Companhia Independente atendeu a ocorrência no setor São Marcos, na rua SM-36. Segundo a informação do autor, ele fazia uso de bebida alcoólica juntamente com seu irmão, uma vítima. E após uma discussão, por motivo fútil, o autor, com essa arma de fogo que já foi mostrado, refletou um disparo contra a vida da vítima, atingindo-o nas costas, na altura dos rins. O senhor faz qual rins de morte? Ele está em estado grave, né? Não sabemos o conteúdo da dor, como se diz, da fratura ou da percuração, do ferimento, mas ele saiu bem ruim. E ao chegar no local, os policiais militares constataram que o chapá seria o autor. Chegou a reagir contra a polícia? Ele chegou a dizer o que para a polícia militar? Segundo ele, já estava cansado de ser agredido, com palavras, né? Porque fisicamente é impossível, por se tratar de um portador de necessidades especiais, mas foi palavrões mesmo desse ferido a ele. Ele, não suportando mais, atentou contra a vida do irmão. Agora precisa olhar o estado psicológico deste moço, que é guarda municipal, se ele atira no próprio irmão, imagina na rua armado, atira em qualquer um, né? Precisa olhar direitinho aí o pessoal, o diretor, geralmente o comandante, né? É sempre um coronel aposentado que comanda a guarda municipal. Vamos olhar direitinho aí, porque senão esse rapaz não pode ter arma, não. Se ele perde a estribeira, se ele perde a estribeira é boa, né? Com o próprio irmão, a paciência, imagina com os outros na rua. É tiro em cima de tiro. É tiro em cima de tiro, não tenha dúvida disso. Falar em tiro, hoje eu entrevistei um rapaz que matou...